Ela é do, ela é do, ela é do, ela é do toque Ela é do, 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 ela é do O chão cortou aço, pô, esse é o estilo de viver Se tem alma de cá Nem vem falar de amor que ela manda do cifo Ela é assim, Jardim, ó Ela é uma mescla de sagacidade, com postura de mulher Da offline pra vulgaridade, sabe bem o que quer Ideologia pra vida, imagina a pureza só no sapatinho Amante da natureza, adora as flores e toma um vestim Pra cada dia ruim, ela devolve sorrisos Bota o NK pra rolar, toma um drink, deixa o mal no prejuízo Que isso? Problemática Puxou, cortou, raspou, é o seu estilo de viver Sistemática Nem vem falar de amor que ela manda do cifo Problemática O chão cortou aço, pô, esse é o estilo de viver Sistemática Nem vem falar de amor que ela manda do cifo Jaja Chiquito, chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Obrigado.